Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar ao vivo aqui para vocês. Meu nome é Jade, estarei com vocês nessa próxima hora para bater um papo, discutir um pouquinho sobre esse assunto bacana. Nós estamos ao vivo aqui da Febra Corp University. Nós estamos aqui na Vila Olímpia, direto da Vila Olímpia, em São Paulo. Um frio. Acredito que esteja aí no Brasil todo esse frio. A gente está passando bastante frio aqui em São Paulo, mas estamos aqui para conversar com vocês hoje. Bom, como eu falei para vocês, eu vou estar ao vivo o tempo todo com vocês. Deem uma olhada, a gente vai ter um chat interativo. Então, todas as perguntas que vocês tiverem para fazer para o nosso professor, fiquem à vontade. Nós vamos interrompendo, a gente vai batendo papo. A ideia é essa, que seja uma dinâmica, que seja um conteúdo gostoso para a gente conversar e tirar todas as dúvidas de vocês. Bom, vamos ao que interessa. Hoje, quem vai estar conosco aqui é o professor Carlos. Vou falar um pouquinho para vocês do currículo dele. Ele é gerente comercial de inteligência de mercado. Ele é economista, empresário e professor aqui da Febra Corp. Hoje ele coordena um grupo de prática de inteligência de mercado, que é chamado de GEPIM. Ele é fundador e co-proprietário da incorporadora MHM, desenvolvimento imobiliário. E entre as suas especialidades, destaca-se o geomarketing, análise de estatística e concorrência. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, Jade. Bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem? Bom. Bom dia, os restantes saímos presentes do nosso webinar de hoje. Então, como bem dito, estou aqui para falar para vocês a respeito de um viés aqui de demanda e estoque. A ideia é usar as análises temporais para melhorar a assertividade das análises que você pode fazer. Então, o olhar de hoje é um olhar estatístico mesmo. Vamos dar esse início estatístico, que é uma ferramenta poderosíssima. E para começar, vamos começar já com um quiz. Lançar um quiz para vocês aí, que eu quero sentir de vocês. Vamos abrir a votação. Quero sentir de vocês o que vocês acham a respeito da pergunta que a Jade vai fazer para vocês agora. Certo, Jade? Vamos lá, gente. Qual é a regra de ouro na construção de um modelo de planejamento de demanda? Vamos lá. Então, vocês vão responder para mim. Se antever ao futuro, se é prever a curto prazo com assertividade, gerar controle de estoque e evitar rupturas, considerar diversas variáveis e não depender de uma única e ou a previsão não pode ser custosa e os acertos maiores do que os erros. Vamos lá, pessoal. Cliquem para mim. A gente vai deixar essa votação. Eu vou esperar aí 80% do pessoal que está logado. Aí a gente tem mais de 100 pessoas logadas hoje conosco. Vamos lá, pessoal. Votem para mim e aí a gente vai conversar e o Caio vai dar suas considerações a respeito desse quiz aí. Bora lá, gente. Bom, vamos lá. Eu estou vendo aqui o pessoal da Marco Polo já está online conosco. Pessoal, vamos responder, Marco Polo. Pessoal da DSM, Itaité Logística. Legal que o pessoal entra em grupo, gente. Coloca lá no telão da empresa. Todo mundo participa, todo mundo opina. É bem bacana. A gente sempre está ao vivo. Pelo menos aí uma vez por mês a gente vem bater esse papo. É muito legal. Então, venham, convidem outras pessoas, chamem o pessoal da tua empresa. Então, vamos lá. Bora lá, Caio. Vamos ver o que aconteceu aí. Bom, a maior parte das pessoas nos responderam que devem considerar diversas variáveis e não depender de uma única só. O que você acha? Eu fico muito satisfeito de ver essa resposta aí. 52%, né? Isso, 52%. A segunda veio com 31%, que é gerar controle de estoque e evitar rupturas. Verdade. Fundamentalmente, essa é a função de ouro, né? Da área de supply. Essa organização toda é para evitar justamente esse erro custoso, que é a ruptura de estoque. Por outro lado, quando a gente fala de planejamento de demanda e até planejamento de estoque do ponto de vista estatístico, a regra de ouro não é a regra de ouro da área. A regra de ouro é a regra da estatística. Não depender de apenas uma variável. Então, você ter uma análise que seja mais holística, mais completa. Considerar diversas variáveis, não depender de uma única só. Não fazer aquela análise de um número. Análise de vários números, várias fontes. E o que você tem para falar para a gente das outras alternativas? Vamos voltar. O que a gente pode comentar um pouquinho a respeito delas? Vamos voltar nas alternativas lá na tela. Eu tinha ali algumas respostas. Uma delas era referente a conseguir prever o futuro, né? A previsão do futuro. A previsão do futuro, ela é fundamentalmente a grande ideia de se usar estatística para tentar olhar para frente. Então, isso sim é uma regra fundamental, mas não é aquela regra de ouro. Porque não basta olhar meses e meses à frente. A estatística se propõe só a errar menos. Uma outra que me pareceu bastante interessante também era a questão do custo. Muitas vezes é muito caro pagar pelas variáveis que vão te dar a melhor assertividade num R2 alto, um grau de confiabilidade muito alto. E custo também é importante. Então, às vezes o 80, 20, né? A gente costumava falar na nossa empresa, o ótimo é inimigo do bom. Então, para chegar num bom resultado, não posso buscar o ótimo, a melhor variável, a mais cara. Tem que tocar e produzir mesmo. Acho que são os comentários. Perfeito, Caio. Vamos lá. Vamos tocar. Vamos seguir, então. Então, agora que vocês se manifestaram, fico satisfeito, né? E já trago para vocês aí um grande conceito que me agrada bastante, que é a diferença entre a avaliação do que é o estoque para a estatística e o que é a demanda para a estatística. Um controle mais eficaz do estoque, ele reduz o custo de operação e garante o atendimento correto e completo, né? Vem pro Caio aqui mesmo, dos pedidos do seu cliente. Então, é um olhar para o curto prazo. A estatística vai te ajudar poucos meses à frente na hora de olhar para o estoque. É muito mais aquele balanço, não ter ruptura, ter o seu máximo e mínimo sob controle, possivelmente usar um custo, uma função de controle estatístico do processo. Isso vai ser muito interessante para o curto prazo. Então, a estatística ajuda no curto prazo para o estoque. Já para o planejamento de demanda, os fundamentos são de bem maior prazo. A gente está falando de um controle menor por parte da empresa. Então, a empresa consegue imputar, mexer menos nessas variáveis. Por outro lado, para o planejamento orçamentário anual, é fundamental, então, esse planejamento de demanda para o médio prazo, para mais aí de um ano. Legal. Bacana? Então, dito isso, vou dizer aí para vocês que posso olhar para projeções de vendas basicamente em três grandes grupos. Grupo número um, projeções de curto prazo, de um a três meses, que vai me ajudar aí nas projeções táticas, ok? E aí, o que entra aqui? Curto prazo para tendência geral de vendas, para fluxo de estoque, matéria-prima, decisões táticas, dia a dia mesmo, operação. Já médio prazo, que a gente entende que é de um ano até um ano e meio, dezoito meses, a gente olha para o planejamento anual, que é esse planejamento da demanda mesmo, tá? Ele é muito importante, então, para você ter um controle não de custos, mas de orçamento. É um plano maior. E aí, longo prazo, o que a gente chama de plurianual, mais de um ano ou dois anos, vai aí decisões estratégicas, novos produtos, reposicionamento, trabalhar com Gema 15, outras planilhas, outras ferramentas que são mais estratégicas. E aí, pessoal, a estatística que a gente vai falar hoje, que são as séries temporais, as análises de séries temporais, nem são tão assertivas. Há outras ferramentas mistas de estatística e inteligência de mercado, que vão ajudar a fazer melhores projeções de longo prazo. A inteligência de mercado, ela está diretamente ligada, né? Não tem como brincar de demanda sem falar sobre inteligência, né? Sem sombra de dúvida. A inteligência de mercado compõe aí, ela fomenta a decisão de outras áreas e ela entra principalmente ali do nosso quadro do meio, o quadro roxo, que é projeções de médio prazo, até o quadro azul, que é projeções de longo prazo, plurianual, de 5 a 10 anos. Certo? Dito isso, então, coloco aí que há modelos e modelos para fazer previsão estatística, né? E nas previsões quantitativas, eu tenho dois tipos de modelos. Vou separar aqui na direita modelos causais, que vocês estão vendo, que são os modelos onde uma coisa explica a outra. Por exemplo, você choveu e você saiu com guarda-chuva. Não choveu, você não saiu com guarda-chuva. Se ficar dois anos sem chover, você não vai lembrar onde você guardou o seu guarda-chuva. Quando voltar a chover, você vai ter que comprar o seu guarda-chuva, certo, Jade? Com certeza. E aí, qual que é a ideia? Você tem a chuva como uma causa para uma demanda de guarda-chuvas. Isso é modelo causal. Uma coisa influencia, explica a outra. Outra coisa é todo esse lado da esquerda aí, modelos de séries temporais. São séries que a gente chama de univariadas, variáveis únicas, auto-explicativas. Então, para esses modelos, são muito conhecidos aí o Box Jenkins, que é o SARIMA, que é os modelos auto-regressivos, integrados, de média móvel, que não vou explicar nesse webinar de hoje, embora ensinemos aqui na sala de aula para os cursos da Febra Corp. E há também a suavização exponencial e a média móvel. Vou entrar no detalhe aqui, basicamente, como cada um deles funciona para os próximos slides. Então, média móvel e suavização exponencial são modelos de séries temporais muito úteis para fazer essas previsões aí de curto e médio prazo. Perfeito. Pessoal, olha, vamos lá. O chat já está aberto. Se vocês tiverem qualquer pergunta para o professor Caio, fiquem à vontade. É só entrar no chat e mandar a pergunta para a gente. Vamos interagir que fica bem mais gostoso, né? Com certeza. Estou na guarda das perguntas de vocês, senhores. Fiquem à vontade. Bom, então avanço aqui já falando sobre a diferença crucial que coloquei no começo da apresentação. O estoque, tudo bem? Trabalha essa estatística em estoque, buscando maior controle, portanto, olhar no curto prazo e sensibilidade. Senhores, anotem essa palavra, sensibilidade. Quando formos falar aqui dos modelos de suavização exponencial, a palavra sensibilidade vai virar uma letrinha, a letrinha alfa. Prometo para vocês, a gente já chega lá. E quando eu olho para demanda, eu, como disse, tenho menor controle por parte da minha empresa, mas eu posso trabalhar no planejamento de produção e é importante para a decisão, então, do nosso orçamento. Então, são olhares diferentes, certo? Vamos falar, então, de séries temporais para errar menos. A grande proposta, Jade, da estatística é errar menos, não acertar na cabeça, não jogar dinheiro fora, ok? Avanço, então, aí, prazer pra vocês que eu posso pegar uma série temporal, então. O que é uma série temporal, né? É uma sequência de observações acumuladas ao longo do tempo. E posso olhar essa sequência de observações, então, concentração de gás carbônico dentro de uma sala ao longo das horas. Índice pluviométrico registrado numa cidade. Número de vendas de guarda-chuvas numa loja de um hipermercado. Tudo isso pode ser séries temporais, ok? Então, análise tempo a tempo, igualmente espaçados. E posso fazer, por exemplo, um controle estatístico do processo, que é o que os senhores estão vendo aqui, ó, na quadrinha, na bolinha da esquerda. O que é isso aí? Vocês estão vendo que tem uma tracejada no meio, entre duas menores tracejadas? Essa do meio aí, ó, pode ser a minha média das observações. Isso aí é um gráfico cartesiano normal, né? E a de cima e a de baixo, essas bandas superiores e inferiores, são os limites de controle. Posso ter, por exemplo, uma média esperada pra uma observação, por exemplo, índice pluviométrico, quantidade de chuva. E posso ter um mínimo ali esperado. Ó, abaixo daquilo é perigoso. A cidade pode entrar em estado de alerta, a gente pode ter problema com a questão da umidade, saúde pública. E a parte de cima também, pluviosidade muito alta, pode trazer outros problemas. Enchente, perda de lavouras. Então, controle estatístico de processo entra pra isso. Pra você ter sensibilidade e começar a perceber coisas que a série temporal tá te indicando. Dicas. Essa é a ideia. Já a tendência, que é essa do meio aí, ó, é uma sequência, tudo bem? Uma sequência de pontos na série temporal que parece indicar aí um futuro mais pra cima ou mais pra baixo ou de constância. E a tendência, pessoal, é muito interessante dizer que comumente nós, analistas, eu e tem enquanto gerente cometo essa besteira, de olhar pros gráficos e acreditar que o gráfico me diz se há tendência. Ou até sazonalidade. Sazonalidade é muito mais comum pra gente que é do varejo, né? Sem dúvida. Que é dia das mães vem demais, Natal vem demais. Dia dos namorados. Namorados, Jade. Obrigado. Tá chegando. Qual que é o próximo? Dia dos pais, né? Já. Dia dos pais. Dia dos pais. Dia dos pais tá aí, pessoal. Vamos lembrar dos papais. E aí a sazonalidade vem, por exemplo, pra vender cintos, pra vender sapatos. O pessoal lá de Franca, que faz ali os couros, já tá na expectativa por conta da sazonalidade. Então, de tempos em tempos na sazonalidade, eu tenho vales, que são essas partes inferiores, e os picos, que é quando eu vendo mais, Jade. Essas são as ideias. Legal? Importante dizer que a estatística faz você identificar tendência ou sazonalidade com técnica e não olhando pro gráfico. E aqui na Febra Corp a gente ensina isso. Como é que sabe se realmente há sazonalidade ou tendência. Legal. Legal? Avanço aqui então com vocês pra explicar. Ah, antes disso? Ah, antes disso, eu quero bater um papo com vocês aí. Gente, queria comentar um pouquinho com vocês a respeito do nosso próximo curso. Tudo isso que o professor Caio tá falando, a gente vai abordar dentro da nossa capacitação em planejamento de supply. Acho legal comentar com vocês que é fundamental, né, gente? Otimizar a performance, garantir melhores resultados. Pra isso, a gente desenhou um curso que vai caber direitinho pra você que trabalha dentro dessa área. Ele é um curso que ele vai abordar desde o planejamento e gestão da área. E aí a gente vai falar um pouquinho do papel de supply, né, como agregador de valor na organização. Essa é a tendência. A Febra Corp, o Embrás, que ele quer trazer pra você a oportunidade de mostrar a tua importância, né, de posicionar a tua área dentro da empresa. Então, pra isso que esse curso vem com esse ponto-chave, né, falando um pouquinho desse papel importante de supply na área. Vamos falar muito de gestão de demanda, pra isso que a gente tá aqui hoje. Dá uma pitadinha, né, de tudo isso que a gente fala na capacitação, pra você entender as oportunidades, tudo que você hoje precisa ter como capacitação pra ter o melhor desempenho dentro da área. A gente tá falando de perspectivas de carreira, né, pessoal, da empresa. Então, acho que é super importante você dar uma olhadinha nesse conteúdo. A gente vai falar muito sobre planejamento e programação e controle de produção, né, o PPCP. A gente vai falar muito sobre SNOP, que eu acho que é o assunto do momento. É discutir, é conversar, as áreas precisam estar juntas. Então, dêem uma olhada, gente. Pra esse curso, são três turmas bem legais que você pode escolher. Estando em São Paulo, você vem, faz aula do noturno conosco. São duas vezes por semana à noite. Então, ou... Não, Jade, não sou de São Paulo, tô muito longe. Não tem problema. Tem a opção do intensivo. O intensivo é bem legal, porque funciona durante cinco dias. Você vem pra cá, fica de segunda a sexta com a gente, das oito da manhã até as dezoito. É um intensivão, é muito conteúdo, é muita troca de experiência. E são quarenta horas de curso, tá? Ou, nós também levamos essa turma pro Rio de Janeiro. O pessoal lá do Rio pediu e a gente levou. Então, ó, se vocês têm a intenção, nos comuniquem, chamem a gente pro estado de vocês, que o Rio de Janeiro já tem essa opção também. É no formato intensivo, vai lá do dia dezenove até o vinte e três. São cinco dias, tá? Então, fiquem ligados. A gente, no final desse webinar, eu vou passar pra vocês agora um código de desconto. Todos os alunos que estão aqui interagindo conosco vão ter 10% de desconto. Vou lançar pra vocês aqui o link do site. E deem uma olhada. Vejam a programação. Eu tenho certeza que vocês que estão gostando desse webinar vão gostar bastante desse nosso novo curso. Certo, Caio? Certo. Vamos lá, vamos seguir. Tem várias perguntas aqui. Eu vou começar a juntá-las todas e eu vou lançando pra você e a gente vai batendo esse papo legal. Fica à vontade, Ed. Pode começar com a primeira, se quiser. Vamos lá. O Davi, ele tá falando aqui. Bom dia, meu nome é Davi. Gostaria de saber, no planejamento de demanda, como eu consigo analisar os efeitos do comercial? Exemplo, investimentos, ilhas do mercado, pontos de gôndola, puxada de volume nos clientes. Perfeito. Muito bom. Muito bem colocado. O nome do aluno? Davi. Davi, a pergunta é muito boa. Pra cada uma dessas situações que você colocou, tem uma resposta. Vou pegar uma aí pra ilustrar, mesmo porque eu não vou tomar o tempo do webinar inteiro, senão vira consultoria pro Davi. Certo, Davi? Vamos falar aí de ações de comercial. Bom, uma das formas que a estatística te permite identificar, se as ações comerciais realmente tiveram efeito, nem tá tanto dentro de séries temporais. Ele entra dentro do que a gente chama de testes de hipóteses. Então, você pode fazer um teste de diferença de médias de um período com ação comercial versus um período no passado antes dessa ação comercial ter começado. Então, com um teste de hipóteses de diferença de médias, a gente chama isso de teste T de student, estudante mesmo. E esse teste já, por exemplo, pode te mostrar se você teve alteração aí via as suas funções comerciais. Até um adendo à resposta do Davi, que eu gosto, Davi, da sua pergunta, porque eu falei pra vocês de sazonalidade, né? É muito comum as empresas, sabendo que o mercado tem sazonalidade, tentarem lutar contra a sazonalidade por questão de fluxo de caixa. E aí, quando você pega a sua série de vendas pra tentar identificar a sazonalidade, a sazonalidade sumiu. Daí você começa a achar que o seu mercado não tem sazonalidade. Quando, na verdade, a sua equipe comercial é que tá combatendo a sazonalidade. Então, tem sim que ter um cuidado, tem sim que ter um rigor estatístico pra fazer as análises corretas e ter mais assertividade no seu planejamento de demanda e estoque. É isso. Boa. Vamos lá, vamos seguir? Vamos seguir. Agora eu vou abrir pra vocês um quiz e eu vou perguntar quem tiver interesse nesse curso que tá na tela, tá na capacitação. A gente vai atender vocês da melhor forma possível, né? Vamos passar todo o programa, falar um pouquinho como funciona a nossa escola. Então, vamos lá, pessoal. Quem tiver interesse em receber essas informações, já coloca aqui pra mim que no final do nosso webinar a gente já vai fazer toda essa... disseminar esse conteúdo e conversar um pouquinho com vocês. Pessoal, quem tiver dúvidas, entrem no nosso site. O nosso site é bem bacana. Ah, lembrando, esqueci até de falar pra vocês, esse webinar que vocês estão assistindo, vocês vão conseguir assistir depois também. Não se preocupem. Ele vai estar disponível na nossa página do YouTube. Nós temos uma página da Febra Corp University aonde ela vai discriminar pra vocês todos os webinars que foram feitos, tá? Esse daqui que a gente está fazendo é exclusivo pra vocês que estão conectados. Então, só daqui a um mês ele vai estar disponível lá no canal. Então, se vocês já quiserem se organizar, chama o pessoal da empresa pra bater um papo a respeito disso e aí daqui a um mês você já marca lá e assiste novamente o nosso webinar. Show de bola. Beleza. Vamos lá, Caio. O pessoal já me respondeu, então fiquem ligados que o mais tardar amanhã já está com vocês todas as informações desse curso aí. Excelente. Bom, avanço então aqui no nosso webinar de hoje pra falar aí de um outro aspecto que eu acho que é super relevante pra essas séries temporais, então, que são o quê? São dados acumulados ao longo do tempo com registros igualmente espaçados. Por exemplo, vendas dia a dia, vendas hora a hora e por aí vai. Então, veja só, esse faturamento aí da empresa X de janeiro de 2005 até dezembro de 2007. E essa série aí que parece uma cobrinha, parece uma cadeia montanhosa, é nada mais do que a venda da sua empresa. Dá, pessoal, pra quebrar esses dados de venda de empresa e encontrar qual é o grande componente sazonal. Tem técnica pra isso. Dá também pra descobrir qual que é a tendência e tirar essa tendência. Tira a sazonalidade, tira a tendência, eu vou ter o componente aleatório e eu vou usar esse componente aleatório aí pra fazer as minhas previsões de séries temporais. Olha que legal. Então, eu tiro o viés de uma tendência e de um componente sazonal pra poder fazer as análises mais assertivas. É assim que a gente faz aqui na FEBRA, é assim que a gente recomenda que os nossos alunos façam. Então, um exemplo disso que eu coloco agora no próximo slide é essa análise temporal aí. Imagine que isso aí, pessoal, seja a série de vendas da sua empresa. Tudo bem? E tá ali, ó. Data a data. Começa em janeiro de 2007, vai até julho de 2012. Você tem isso aí. E você fala, poxa vida, eu gostaria de tentar prever o próximo ano. Como é que eu faço pra prever o próximo ano, né? Pra frente de julho de 2012. Bom, uma das técnicas que eu acho muito interessante e é bem fácil de usar é a técnica da média móvel. Que é a suavização via média móvel. Eu posso, por exemplo, passar essa linha vermelha aí que é uma nova série temporal que ela é uma série que nasce a partir da combinação de duas a duas da série anterior. Por exemplo, o meu mês de fevereiro na linha vermelha vai ser a média entre janeiro e fevereiro. Ou a média entre janeiro e dezembro. Depende aí da minha defasagem. Chamamos isso de defasagem. Então, crio esse espacinho e crio essas médias que vão me dar uma nova série temporal. Não posso fazer média móvel dois meses, média móvel três, seis, nove, doze meses. Basta acumular três meses, janeiro, fevereiro, março, que o próximo número março vai ser a média desses três. E o próximo mês, abril, vai ser a média de fevereiro, março e abril. E por aí vai. O que eu faço com isso, meus senhores? Eu suaviso essa cadeia montanhosa. Olha aí, por exemplo, a próxima média móvel que é a média móvel seis meses. A primeira era três. Olha essa seis aí que legal. Ela suavisa bastante. Para controle de planejamento de produção, de demanda, é muito mais interessante ter esse olhar sem essas subidas e descidas de picos e vales bruscos, porque assim eu tenho mais segurança. É uma das formas de olhar. Olha como é que fica a média móvel doze meses, Jade. A vermelhinha fica muito mais suave. Então, essa é uma das técnicas. Aí, muitos dos colegas que estão assistindo agora vão falar eu já uso média móvel. Tem alguém falando isso? Tem, na verdade, o Fernando fez uma pergunta que eu achei bem interessante. Ele falou, bom dia, meu nome é Fernando, eu sou da empresa DSM. Como eu posso aproximar a estatística de tendência com as informações de campo e ficar menos refém da decisão top-down? Por costume, o forecast tem muita influência da alta gestão e isso está quebrando a nossa acuracidade S&OP. Perfeito. Fernando, adorei a sua pergunta. E ela cai, meu amigo, na regra de ouro. Lembra da regra de ouro do primeiro quiz? Não depender de uma única informação. Uma única informação, E você dar mais valor, Jade, e Fernando, e demais, para a voz de um gerente, de um diretor, de um presidente, significa não estruturar de forma rigorosa e ortodoxa algo que é rigoroso e ortodoxo, que é a estatística. Compensa, Fernando, você tentar ponderar a opinião de gerentes, diretores, presidentes, dentro de um sistema estruturado e colocar o viés dele dentro de uma composição de séries temporais. você vai ter uma série que advém do que eles falaram, outras séries diversas que advém de coletas suas, Fernando. Isso serve para os demais também. E aí você combina já sabendo e criando uma análise de cenários. Olha, se for mais para o lado da opinião do top-down, vai sair por aqui. Agora, se a gente ponderar, pode vir mais a cá. Compensa mesmo, Fernando, você não encaixotar e engavetar a opinião desses caras, porque o top-down geralmente tem a sua influência política e muitas vezes, por mais que tenha o viés da experiência, que nem sempre é rigoroso, eles podem ter razão. Então vale a pena você testar isso, Fernando. Testa, tá legal? Monta aí uma análise de cenários com diversas séries temporais. Perfeito. Legal? Legal. E aí, senhores, mostro para vocês essa sua visada aí, legal? Que é muito melhor então para esse planejamento. É assim que se monta a média móvel. E aí, antes do Fernando fazer a nossa pergunta sobre a regra de ouro, certo, Fernando? Eu ia falar para vocês o seguinte, qual que eu escolho? Eu já faço média móvel, Caio, na minha empresa. Faço média móvel três meses, o pessoal do comercial que falou, para a gente jogar cada três meses, que só avisa que um mês compensa o outro. Senhores, se vocês fazem isso hoje, vocês estão fazendo errado. Para você saber qual é o melhor modelo da linha vermelha que vai te ajudar a prever os próximos meses depois do azul, tudo bem? Se vai ser a vermelha mais cheia de picos e vale, se vai ser a vermelha mais suave, você vai usar uma técnica. E essa técnica é a técnica do erro médio quadrático. Tudo bem? Ui, difícil isso daí. Não é difícil. Eu vou ler em português para vocês esse palavrão grego que está aí na frente. Ah, bom, eu ia falar mesmo. Eu vou ler para vocês agora. Senhores, devemos selecionar o modelo de média móvel MM que minimiza o erro médio quadrático. Faço até antes de falar o que está escrito ali embaixo naquela taxa verde. No Excel, soma xmy2, coloca o intervalo dividido pelo número de observações. No Excel, vocês conseguem fazer isso. O que é isso aí, pessoal? Vocês estão vendo que tem um símbolo de somatória que parece aquele E ali depois do igual? Aquele somatório ali diz some todas as linhas da sua série temporal. Esse é o primeiro aspecto. Está vendo que está dividindo por N observações? Senhores, o conceito de média é exatamente o que está acontecendo fora do parênteses. Olha aí. Soma todo mundo e depois divide pelo número de observações. Isso é média. Então, estamos falando de alguma coisa que é uma média. Por isso que ele chama de erro médio quadrático. Média do quê, Caio? Do que você está falando? Média, senhores? da diferença linha a linha, mês a mês entre o que de fato aconteceu que é o YI e o que eu estimei que ia acontecer que é o Y chapéu. Então, vamos lá. Y chapéu menos YI ou YI menos Y chapéu é o quanto eu errei. O estimativo é o chapéu e o outro é o real. Estimativo menos real é o quanto eu errei no meu modelo. Então, ali o que a gente está fazendo, senhores, é identificando o erro elevando ao quadrado por dois motivos que não cabem aqui entrar no detalhe, mas elevamos ao quadrado até para mudar a história do sinal, somamos todos esses erros e tiramos a média. É isso. É na média qual modelo erra menos. Perfeito. É isso que você está escrito aí, senhores. Agora sim. Agora ficou mais fácil. Agora ficou mais fácil, né? Legal. Bom, então eu avanço para vocês aí e entro em mais um modelo aí que é fantástico. Que é um modelo de suavização exponencial. Está com outro palavrão cheio de grego aí, mas eu prometo que explico para vocês e logo menos, depois que eu terminar de ler esse slide, eu vou abrir aí, prometo para vocês, vou abrir aqui um Excel e vou mostrar na prática como é que isso acontece, tudo bem? A suavização exponencial, meus queridos, Jade e demais, Fernando, Davi, ela é o quê? Ela é a mesma coisa que a média móvel, só que ela é uma média móvel que tem um fator de decaimento. Na média móvel, eu estou fazendo média entre períodos passados para explicar o futuro. Então o passado tem um peso meio que constante, mês a mês, que é jogado para os próximos. Já quando eu entro em suavização exponencial, aquela letrinha ali, alfa, vou explicar a fórmula, fiquem tranquilos. Aquela letrinha alfa, ela me dá um jeito de trazer cada vez menos força para as observações mais antigas. e aí eu consigo trabalhar com latência. Falando agora em demanda, vamos voltar para a demanda e estoque, vamos voltar para o nosso mundo, certo, senhores? Vamos sair da estatística e voltar para o nosso mundo. Quando eu falo de latência, é quanto tempo ou quão é importante o passado para o meu mercado de amanhã. Para alguns mercados, a reatividade tem que ser mais intensa. Quando eu falo de estoque, curto prazo, a latência não pode ser muito alta. O mês passado tem importância para o mês seguinte, mas seis meses atrás, nem tanto. E aí, um modelo de suavização exponencial com um alfa alto me ajuda. Legal. Fiquem tranquilos, vou explicar agora. Vejam lá. Está lá, S do futuro. T é o tempo de hoje. Então, S de amanhã, S de estimativa, tá, senhores? Então, minha estimativa de amanhã é igual ao quê? A um fator ponderador do que de fato acontece hoje. Y é o que eu vendo hoje. T é o tempo de hoje. Certo? Mais o que sobrou do alfa da latência versus o que eu estimei que ia acontecer hoje. Então, no fundo, no fundo, eu digo, olha só, que o que vai acontecer amanhã é uma importância do que acontece hoje mais outra importância do que eu achei que ia acontecer hoje. Se o que eu achei que ia acontecer hoje é mais interessante, é mais importante, a latência é menor. Se o inverso, latência é maior. É simplesmente isso, pessoal. Isso é a suavização exponencial. É a soma do que eu acho com o que eu achei que ia acontecer ponderado por um fator de latência. É só isso. O Franklin fez um comentário aqui, Caio, falando o seguinte, que ele é sobre o uso das médias móveis. Ele geralmente prefere usar quando tem dados mais estáveis. Por exemplo, cálculo de orçamento de gastos com materiais. Faz sentido o que você poderia colaborar com o Franklin? Franklin, eu gosto da segurança que você procura na sua análise estatística. Fundamentalmente, quando você faz um teste de erro médio quadrático, ele vai te mostrar o quanto você está errando. E essa banda, Franklin, que você criou entre o que é o teu limite superior e teu limite inferior, tal qual no controle estatístico do processo, CEP, aquela bolinha da esquerda, aquele slide que nós vimos no começo, é uma segurança que eu acho interessante que você busque. Mas, a rigor, a estatística te permite decidir qual o nível de confiabilidade que você procura para o teu média móvel. Então, se você estiver satisfeito com lidar com coisas mais estáveis, como controle de gastos, fique tranquilo, está ótimo. Para aqueles outros presentes do nosso webinar que têm mercados mais oscilantes, tudo bem, mais altos e baixos, a ferramenta também funciona. A decisão se vai ser suavização exponencial ou média móvel ou qual média móvel de 1 a 12 meses vai ser em cima do erro médio quadrático. Legal? E aí, senhores, só um parênteses para vocês, é que, já que eu falei aqui na suavização exponencial que o primeiro dado é definido a partir do dado anterior, meio que a minha série nasce do nada. Para isso, eu tenho algumas premissas. Eu posso, por exemplo, fazer uma média simples de observações anteriores, cinco observações, três observações. Posso fazer uma estimativa real só depois de ter feito a primeira observação da estimativa igual a minha real do mês passado. Posso criar uma ponderação de mercado. A escolha é sua. Legal? E vale lembrar, aí explicamos aqui no nosso curso que o alfa tem que ficar entre 1 e 0. Legal? Essa que é a ideia. Vamos lá para aquele Excel que eu prometi para vocês, então, para mostrar essa suavização exponencial linda funcionando na prática? Exatamente, porque aqui é assim que funciona. A gente põe a mão na massa e aplica tudo aquilo que a gente está discutindo. Sim, aqui é tudo na... Está prometido, eu tenho que cumprir. Exatamente. Vocês vão ver agora eu mexendo aqui na planilha, senhores, e vão me acompanhando, tudo bem? Fiquem à vontade para fazer alguma pergunta se tiverem alguma dúvida. Vamos lá. Então, eu vou começar aqui. Vamos lá. Vamos ver se vocês estão vendo a minha tela. Quero que vocês vejam a minha tela, né? Será que vocês estão vendo a minha tela? Eu acho que sim, hein? Beleza, Agora eu também estou vendo. Agora não. Legal. Senhores, então estou subindo aqui, eu queria mostrar para vocês que eu tenho aqui, veja que legal, os dados mês a mês, até, olha aí, 2013. E a ideia é eu fazer, a ideia é eu fazer essa observação para fazer o futuro, para tentar enxergar o futuro. Legal? Suavização exponencial, então depende, como eu disse para vocês, do fator de decaimento, aquele ponderador, que é o alfa. O erro médio quadrático está aqui, na minha H7. Tudo bem? Então, ele está somado aqui. Aí é o cálculo do erro médio quadrático. Como é que eu faço para saber qual é a melhor previsão, então? Bom, eu preciso do alfa, que minimiza, dentre todas as possibilidades de alfa, para a minha série, o erro médio quadrático. E o Excel, senhores, faz isso para nós. Eu venho aqui no solver, coloco que a minha célula destino, tudo bem? Vai ser a minha erro médio quadrático menor possível. Olha aqui, selecionado no mínimo, os senhores estão vendo? Legal. E digo o quê? Digo que eu vou variar, vou variar o alfa, sendo que o alfa vai de 0 a 1. Legal? Está aqui as restrições, de 0 a 1, e vou pedir para ele resolver. Vamos ver se ele muda a nossa previsão. Ah lá, mudou a nossa previsão, me deu aí um limite superior e inferior com 95% de confiança. Legal? Lembrando que a estatística não quer acertar na cabeça, ela quer te fazer errar menos. Então, dependendo do modelo, o índice de confiança superior e inferior, os limites vão aí estar um pouco distantes da sua desejada estimativa. Mas aí, o que eu tenho, senhores? Eu tenho ali, uma forma de fazer uma previsão. Está aqui, uma suavização exponencial que eu garanto para vocês que é a mais assertiva, é a que mais acerta, é a que menos erra. Legal? E é assim que funciona a suavização exponencial na prática. Está aí na prática, prometido para vocês, está entregue. Legal. Caio, vamos lá. Eu tenho um comentário aqui, o Fabiano. Na verdade, eu acho que eles estão em grupo, o pessoal da Volvo deve estar todo mundo junto. Vamos lá. Vamos lá. Ele falou aqui, bom dia, Caio. Bom dia. Meu nome é Vitor e trabalho na Volvo. A minha área é de pós-venda e o nosso sistema faz o cálculo de forecast de acordo com o histórico dos últimos 12 meses com pesos diferentes. Legal. Além disso, a equipe de pós-venda informa a meta de faturamento com base em promoções, etc. Porém, esse número não vem sendo atingido gerando estoque. Qual ação devo tomar para os próximos meses? Perfeito. Levar em conta a informação do pós-venda ou analisar o que o sistema propõe? Vitor e demais colegas da Volvo. Da Volvo, isso. Primeiro, tem um problema conceitual acontecendo aí na gestão da Volvo para quem olha a demanda, que é diferenciar a meta de projeção. São duas coisas completamente diferentes. Meta, geralmente, é construída top-down para você bater os resultados que os acionistas desejam. Isso tem a ver com o quanto você precisa para, por exemplo, chegar no break-even. Ou queremos crescer x% ou queremos não ficar atrás na indústria automotiva de caminhões. É o desejo. É o desejo. Uma coisa é meta. Outra coisa é projeção. Provavelmente, vale a pena vocês tentarem deixar. Vou responder a sua pergunta, não vou fugir, tá? Mas primeiro que tem esse probleminha que você precisa resolver. Vitor, virou a sua responsabilidade agora. Se você não resolver, você me liga. Tá bom? Mas, Vitor, primeiro, feito isso, entendendo que meta é diferente de projeção, meta é um negócio top-down. Projeção é algo que a ciência vai te dizer o que é mais provável de acontecer se tudo for igual. Ceteris paribus, é como nós economistas chamamos. Ceteris paribus, tudo mais constante, ceteris paribus, vai dar isso aqui na projeção, tudo bem? O que você pode fazer para tentar investigar se não está batendo? Primeira parte da resposta da pergunta. Verifique como está sendo feita essa projeção, e se os fatores que compõem essa projeção, eles fazem sentido. Há quanto tempo que essa ponderação de 10 meses ou 12 meses da sua empresa está errando? Faz um teste, joga para ver se ela bate legal com mínimos quadráticos, se ela é suficiente. Talvez, cara, para você seja mais interessante montar um modelo que seja multivariado, montar aí, quem sabe, um box Jenkins. Talvez, para vocês, isso seja mais interessante. E por outro lado, recomendo aí que façam um levantamento de mais variáveis para poderem observar, não fazer uma avaliação univariada, porque a univariada, ela te ajuda a ter um cheiro. Não estar batendo a meta do projetado é outro tipo de problema. Beleza? Legal. Certo, pessoal, da Volvo. Vamos lá, continue mandando perguntas que assim fica legal. Assim fica legal, senhores, eu estou aqui à disposição de vocês. Vamos lá. Vamos lá, fiquem à vontade. O Frank, ele perguntou se você poderia explicar um pouquinho melhor como se faz o EMQ no Excel. O erro médio quadrático no Excel, eu vou voltar não no Excel, eu vou voltar no slide, porque eu não tenho como abrir o Excel agora. Infelizmente, aqui por questão de sistema mesmo, senhores. Deixa eu ver se eu consigo voltar o slide aqui. Espera aí que eu estou travado aqui com o meu mouse aqui na tela, mas a minha equipe aqui do TI já está me ajudando. Vamos ver se eu consigo. Consegui, legal. Erro médio quadrático no Excel. Como é que eu faço esse cálculo então? É Frank, né? O Frank, isso. Frank, seguinte, você vai ter uma série, uma coluna de dados, que vai ser o que de fato aconteceu na sua coleta. Lembrando, senhores, que é sempre assim que se faz modelagem. Você vai ter que ter uma série de dados univariada, a sua série temporal, e daí você vai construir outra série do ladinho dela, na coluna do lado, que vai ser a sua série estimada. Vai colocar o seu modelo versus o que aconteceu e ver quanto o seu modelo acertou. Se ele acertou legal, modelagem boa. Se ele acertou mal, melhor refazer a modelagem. Tá bom? Mas então você fez isso, Franklin. Coluna A, por exemplo. Coluna lá, coluna primeira coluna. Tá lá então, dados de vendas da sua empresa. Coluna B, média móvel, dois meses. Aí tá lá, média móvel, dois meses. Legal. Como é que você faz o erro médio quadrático? Bom, você vai na coluna C e faz na coluna C o quadrado da diferença entre a coluna A e B. E arrasta essa coluna C inteira que vai ter o quadrado da diferença. Você não vai ter essa coluna, rapaz? Faz a média dela. Pronto. Fechado, Frank? Então vamos lá. Pode seguir, Caio. Fica à vontade. É isso aí. É isso aí. senhores. Bom, avanço. Só um detalhe, Frank, acho que eu vou mudar minha frase. Não faz a média não, cara. Faz a média dessas diferenças e soma. A soma total é que vai ser a soma do erro médio quadrático. Desculpa aí o erro conceitual. É que sem o Excel fica mais difícil. Então tá aí, suavização exponencial, média móvel. E por último aí, chama atenção para o seguinte para vocês, que tanto em média móvel quanto nas médias móveis exponencialmente ponderadas, é assim que eles se chamam de suavização exponencial, tem outro nome. Caso vocês forem procurando na literatura, também chamamos de EWMA, em inglês, em português, médias móveis exponencialmente ponderadas. As duas, quanto menor o erro do modelo, mais assertividade você vai ter para a previsão tanto de demanda, então médio prazo, quanto de estoque, curto prazo. Legal. Tenho mais uma pergunta para você, Caio. O Wagner está falando o seguinte, até que ponto é interessante substituir a instalação de um sistema APS para previsão de demanda por uma planilha turbinada usando o VBA e os métodos quantitativos lineares? Legal. É o Wagner que perguntou? É o Wagner. Wagner, eu adorei a sua pergunta. Cara, cada caso é um caso, né? Primeiro que tem uma questão de governança de dados na sua empresa. Então eu não consigo imaginar você desestruturando, jogando um RP, um APS de milhões no lixo porque você simplesmente acha que o Excel funciona melhor. Se você chegar numa situação como o da Volvo onde você tem a sensação de que não é o suficiente ou por causa de uma empresa que não tem uma APS, não tem um RP já integrado no seu B.O., no seu BI, no seu banco de dados, vale a pena ir para um Excel. Se você tiver um APS já bem configurado com algum estatístico responsável por isso, aí eu acredito que talvez não compense mesmo trabalhar no Excel. Mas uma coisa é fato. Compensa você saber fazer no Excel. Para caso dê um problema, você saber identificar e fazer a troca de variáveis, deixar o seu modelo dentro do seu controle, não ficar refém de uma máquina que você não entende. Ok? Perfeito. O Michael também fez um questionamento aqui para a gente. Ele é da ArcelorMittal. Perfeito. Ele disse o seguinte, programamos o abastecimento na nossa rede de distribuição através de níveis mínimos e máximos de estoque, calculados pela média das vendas dos últimos seis meses. Porém, é feita uma previsão de vendas realizada pela área comercial, que aponta variação no volume em relação aos meses anteriores. Gostaria de usar esse dado como multiplicador para o avanço de estoque. O que você me sugere, Caio? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta inteira. Como é o nome dele mesmo? É o Wagner. É o Wagner ainda? Não, desculpa, o Michael. Michael, bom, o que eu entendi é o seguinte, você tem duas previsões diferentes. Uma que sai nos mínimos detalhes parecendo um CEP, que é da tua área, e você faz um controle bacana de estoque. E o outro é uma visão que a tua equipe comercial cria e você gostaria de colocar uma junto com a outra uma justa aposta para ver se elas falam a mesma coisa? Será que é essa a pergunta? Eu acredito que sim. Se a pergunta for essa, Michael, eu acredito que você pode simplesmente ter dois modelos e criar bandas de segurança. Não há necessidade de fatores multiplicadores e ponderação. Já que é uma questão de banda de segurança e projeção é diferente de meta, acho que a equipe comercial está muito mais trabalhando com um negócio de baixa latência e você está trabalhando com alta latência, compensa você usar a parte deles como banda de segurança. Olha, ele falou exatamente. Então é isso, Michael. Então essa é a minha resposta. Vamos lá. Vamos seguir o jogo. O pessoal está escrevendo aqui ainda para mim. Legal. Vamos lá. Vamos aguardar as perguntas dos queridos. Aqui, o Frank o Frank está ativo, hein? Vai, Frank. O Frank está ligadão. Frank, manda um e-mail para a gente. Se inscreve no curso, vai. Na faculdade, além do EMQ, também aprendi o MAP. Acho que não saiu a palavra inteira aqui, mas é médio absoluto percentual. É o máximo. E compara o percentual de desvio do valor estimado em relação ao real. O que você acha, Caio? Cara, o MAP funciona, mas ele é muito mais utilizado para... Lembra que eu dividi em dois grupos, séries temporais e séries causais? Lembra lá no livro da sua faculdade que acontece muito mais para séries causais. Então o MAP, quando você faz uma regressão linear, simples ou múltipla, é o Franklin, né? É o Frank. É o Frank. 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 Quando você faz elas para séries causais, usa o MAP. Legal. Bom, fechamos as perguntas aqui por enquanto? Eu acredito que sim, Caio. Vamos lá, vamos lá. Tem mais uma aqui do Gabriel. Vai lá, Gabi. Comenta um pouco sobre os modelos Sarima e o Arima. Ah, legal. Como usar e qual software você recomenda? Uou, eu posso falar de software? Posso falar de software? Será que eu posso? Não sei. É, eu vou citar aí alguns softwares de mercado. Minha equipe aqui está me dando um joia. Vou falar. Bom, primeiro, os modelos Sarima e Arima, nascidos do Box Jenkins, eles vêm das multivariadas. Então a gente está falando de modelos que são auto-regressivos. Então eles fazem regressão dentro do seu próprio série histórica. Eles têm graus de integração. Então eu vou trabalhando com deltas entre as séries que eu tinha. E eles trabalham também com a média móvel, que nem todos esses aí. Até a minha equipe mandou um joia aqui, pediu para falar de um software que a gente usou. Eu e o rapaz aqui usamos um software no passado. Então esse é um aspecto. São modelos auto-regressivos integrados de médias móveis. São os Arimas. Então eles fazem médias móveis, eles se integram, eles vão trabalhando, tirando deltas aí de períodos a períodos para quebrar justamente a diferença em cima dos erros. E eles são auto-regressivos. Eles consideram o passado. É isso que eles fazem. Sarima. Colocar o S na frente é simplesmente trabalhar com um componente sazonal para os modelos Arima. Que software que eu, Caio, recomendo que vocês usem? Bom, eu vou falar de dois softwares aí que eu acho legal. Eu vou falar de um gratuito que o pessoal está usando, está usando bastante. Já ouvi falar que é o Gretel. Gretel é G-R-E-T-L. Gretel. Que nem do Hansel e Gretel. E tem um que é muito bom, que é uma solução que eu respeito muito, que é a SAS. A SAS tem meu... Rocket Science. Tem soluções incríveis, mas também tem soluções pocket, soluções mais simples, de bolso. Uma delas é uma solução muito pesada, só que no preço de bolso, que é o JMP. Lacey Jump. Inclusive, tem vários webinars também de Jump que a própria SAS Estados Unidos faz. Pessoal fantástico. A SAS Brasil também tem um trabalho intenso no Jump. Eu recomendo o Jump, o Michael. Michael? Não, o Gabriel. Agora o Gabriel. Gabriel, eu recomendo o Jump, cara. Se você for testar, eu gosto muito dele. Agora, tenho ouvido bastante alunos falando do Gretel, por ser gratuito e tal. Enfim, isso ajuda um pouco, né, também. É isso, senhores. Legal. Gente, ó, eu vou dar mais três minutinhos para vocês tirarem suas dúvidas. Mandem aqui no chat, que o professor Caio vai se atentar e vai responder aí o máximo possível. Se vocês tiverem dúvidas mais específicas, a gente fica à disposição também. Eu deixo o meu e-mail lá no e-mail que vocês receberam. Dá uma olhadinha que tem o jade.miglioranzas arroba febracorp.org.br Mandem as suas dúvidas para a gente. Vai ser o maior prazer aí em responder. E quero vocês aqui. Quem está em São Paulo tem que vir visitar a gente. O espaço é muito bacana, o conceito é diferente. Então, vem aqui. Vem conversar com o professor Caio, né, bater um papo com a gente. Exatamente. Vamos lá, ó. O Frank, novamente... Vai, Frank. O Frank vai fechar hoje. Vai, Frank. Vamos lá, ó. O Frank perguntou aqui para a gente. Desculpe perguntar tanto. Não, Frank. Não, Frank. Aqui a gente está para isso. Isso, pergunta. Mas queria que o Caio comentasse sobre os modelos Holt Winters aditivo e multiplicativo. Creio que sejam os modelos causais que ele mencionou na pergunta anterior. Está certo isso, Caio? Não necessariamente, cara. Modelos causais... Bom, Holt Winters é um tipo das análises. Eu, enquanto economista, não tive muita experiência de Holt Winters. Aqui na FEBRA, a gente não entra nesse nível de detalhe do Holt Winters porque ele é prática para você fazer suas melhores decisões e não necessariamente entrar no nível de modelagem intenso. A gente conhece Holt Winters, mas eu mesmo nunca trabalhei com o modelo Holt Winters, nunca fiz esse tipo de escolha entre modelo. Se eu vou usar um software que tem essa capacidade, eu deixo ele me falar qual que é o mais adequado e aí Holt Winters pode ser um deles da adequação. E quando eu falo de modelos causais, eu estou me referindo realmente à regressão. Regressão é um modelo causal, meu velho. Eu falo de regressão simples, estou falando de quanto que índice pluviométrico, pluviosidade pode fazer de venda de guarda-chuva. Estou falando quanto que o tabagismo na população pode afetar câncer de pulmão. É isso. Ou coisas múltiplas, como eu fiz enquanto pesquisador agora na Universidade Estadual. A gente trabalhava com renda, vamos falar de renda, composição de renda influencia-se homem e se mulher, quantos anos de estudo, quantos anos de experiência de trabalho, quantas horas de cursos extras, de MBAs, de capacitações. Então você pode colocar cada uma dessas informações numa tabela, numa coluna e daí uma última coluna ser explicativa, ser seu Y, T. Isso, quando chamamos de modelos de regressão, modelos causais, é isso. A adequação, se vai ser Roto Winters ou não, aí o software pode te dizer. Legal. Caio, vamos fechar com a última perguntinha? Vai. Alexandre? Vai, Ale. Como tratar dados históricos que sei que foram causados por ruptura ou plano comercial específico? Aí ele coloca aqui, escoamento de estoque em obsolescência, por exemplo. Por exemplo. Quem fez a pergunta mesmo? Foi o Alexandre. Ale, pergunta muito boa. E acho que até ilustrando para os colegas demais, o grande problema é, eu tive aí o que eu vou chamar de aberração nessa série histórica. Eu tive uma forçosa alteração, um vale ou um pico, intencionalmente causado dentro da minha gestão de estoque. E aí, aquilo fica completamente enviesado. Quando eu quero fazer uma previsão para o futuro, eu não posso pegar esses dados que tiveram essa mãozada, esse abuso, e falar, vai acontecer parecido com esse abuso. Não dá. Então, uma das coisas que você pode fazer é o tratamento que a gente chama de tirar os outliers. Eu não sei durante quanto tempo, Ale, que isso foi atrapalhando qual que é a latência, quantos meses isso atrapalhou. Uma coisa que você pode fazer é, A, tirar esses dados, não olhar para esses dados, ou B, fazer uma projeção em cima do outro passado, do passado anterior a essa ruptura. Então, vamos lá, eu tenho três períodos. O período que rolou a ruptura, eu tenho o futuro, e eu tenho antes da ruptura. Eu posso pegar uma modelagem antes da ruptura, tentar adequá-la aqui, dentro desse modelo, na região onde passou a ruptura, substituir esses dados, e ver a adequação. Então, eu vou criar um cenário fictício, onde eu não tive essa ruptura. É uma justificativa, é uma forma. Só que, meu querido, se você for fazer isso, tenta fazer com mais de uma série univariada, mais de uma série histórica, para você criar uma análise que faça sentido. Porque, queira ou não, você teve sim a obsolescência de estoque, e ela foi necessária para você ter equilíbrio de custos. Então, monta um conjunto de séries univariadas, para poder fazer essa projeção desse cenário fictício, e dele prever o seu futuro. Tá bom? Perfeito, legal. Bom, Caio, pessoal, essas outras perguntas que chegaram aqui para a gente, a gente não vai conseguir responder todas, né? Que nosso tempo, ele é um pouquinho curto, mas fiquem à vontade, como eu falei para vocês, vou lançar aqui no chat o meu e-mail, fiquem à vontade, mandem as perguntas para a gente, conheçam um pouquinho mais da escola, e para a gente, vamos ter outros webinars, eu quero encontrar vocês novamente aqui, acredito que daqui a um meizinho a gente está de volta, conversando mais um pouquinho, quero voltar e lembrar vocês, não esqueçam, que vou lançar aqui no nosso chat, o link para vocês entrarem e conhecerem um pouquinho mais da capacitação em supply, tudo isso que a gente conversou, o Caio está aqui com a gente, ele é professor da Febra Corp, em vários dos nossos MBAs, dos nossos workshops, nessa capacitação, então venham, compareçam, vocês vão gostar muito, o curso é Prático de Mercado, não sei se vocês conhecem, mas deem uma olhadinha em todos os nossos conselheiros, são grandes executivos da área, que colaboram aí com informações, a gente senta, discute, o que o mercado está pedindo, o que ele exige de um profissional, a gente sabe que hoje não está fácil, né Caio? O mercado está difícil, ele está no momento instável, então é o momento de se qualificar, é o momento de sentar, né, rever muitas das coisas, entender hoje quais são as tendências, o que de novo você pode incorporar na tua carreira, então não deixem de ver, pessoal, é a capacitação e planejamento de supply, com três módulos diferentes que você pode cursar, vem aqui conosco à noite, fica uma semana, vamos lá para o Rio de Janeiro, tem para todo mundo, então vou lançar para vocês aqui, olhem lá no chat de vocês, esse é o link para vocês acessarem a nossa página, para dar uma olhadinha no conteúdo, ver se tem dúvidas, quer entender um pouquinho mais do conteúdo, as executivas estão aqui para conversar com vocês, a gente gosta de fazer uma consultoria, entender o ambiente que você está inserido, se realmente vai fazer diferença esse curso, e eu não tenho dúvidas que vai fazer na tua carreira, né, Então vamos lá, vou colocar para vocês aqui também, o código de desconto, então para vocês que estão conosco hoje aqui nesse webinar, esse código de desconto vai dar mais 10% de desconto na inscrição desse curso, então fiquem atentos, já lancei no chat para vocês, nós nos vemos na próxima, fiquem antenados, como eu falei, daqui um meizinho estamos lá no YouTube novamente com esse webinar, para vocês reverem e olharem de novo, pessoal, a planilha, vou conversar com o Caio para a gente disponibilizar, mandar essa planilha para vocês, o pessoal até comentou comigo, Ah, Jade, mas vai ter a planilha disponível, a gente quer fuçar, quer conhecer um pouquinho mais, então fiquem tranquilos, a gente vai, e atender a todos aqueles que tiveram interesse no curso, a gente vai mandar esse e-mail para vocês, com todas as informações, fiquem ligados, pessoal, eu agradeço muito, Caio, muito obrigado pela experiência, qualquer dúvida, a gente fica à disposição, até a próxima, um bom dia para todos vocês, tchau, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma